Então, ministro, vou começar perguntando de Porto Alegre, é a segunda capital com maior percentual de gordinhos, pessoas que estão acima do peso, apesar da gente ter melhorado. Que fatores a gente pode tributar? Porque os ouvintes estão perguntando se é por causa do frio que as pessoas comem mais. São dois fatores principais. Primeiro, é em relação à faixa etária. Como a cidade de Porto Alegre, quando a gente compara com outras cidades do país, tem uma proporção maior de faixa etária mais avançada, contribui para que ela fique naquele grupo, naquele grupo de capitais que tem maior proporção de acima do peso. Mas tem que ficar de olho em relação aos hábitos alimentares e atividade física. Porto Alegre está de parabéns porque melhorou em relação ao consumo de frutas, de hortaliças, de legumes, melhorou em relação à carne, mas precisa continuar de olho sobre isso. Por isso que é muito importante que toda a cidade se imobilize. Desde os pais, olhando o que os filhos estão comendo, as escolas, na merenda escolar, o estímulo, a atividade física, o local de trabalho, os empresários, que a gente possa estimular não só a atividade física, mas hábitos alimentares adequados. Ministro, aproveitando a pergunta, agora o contrário, o DF, que está na última posição, melhorou também, não é? É muito importante a gente ver isso como uma tendência histórica. E essas variações de um ano para o outro, às vezes são variações pequenas, que não têm significância estatística. Eu diria que todo o Brasil, todo o Brasil, independente da sua cidade, da posição da cidade, tem que tomar a consciência. A hora é agora. Ou toda a sociedade se imobiliza contra a obesidade, contra o excesso de peso, estimulando a atividade física, com alimentação adequada, ou rapidamente nós vamos chegar nos mesmos patamares preocupantes de países como o Chile, de países como os Estados Unidos. A hora é agora. O crescimento do excesso de peso e da obesidade tem preocupado muito, e tem que preocupar muito o nosso país. Pela primeira vez, nós temos, na nossa pesquisa, uma maior proporção de pessoas com excesso de peso do que quem está com peso normal. Ou seja, tem um crescimento constante do excesso de peso e de obesidade no nosso país. Então, a hora é agora, nós precisamos agir. Os pais precisam ajudar na alimentação das crianças, no estimulatividade física. dentro da escola. O Programa Saúde da Escola acompanhou 17 milhões de crianças esse ano. Foram 11 milhões no ano passado, em 2012, e agora 17 milhões de crianças esse ano. Ou seja, aumentou. Mas, orientar as crianças dentro da escola a uma merenda escolar adequada, a atividade física. É lá na escola que a criança ganha o gosto para a atividade física e para a alimentação adequada. Dentro das empresas, no local de trabalho, ter momento para estimular a atividade física, no momento do deslocamento. E nós, gestores da saúde, colocarmos como prioridade absoluta a construção e a manutenção das academias da saúde. Esse programa do Ministério da Saúde mostra onde as academias da saúde estão funcionando, além de ter um impacto direto nas pessoas que frequentam a academia da saúde ao ar livre, reduz medicamento para hipertensão, diabetes, excesso de peso, estimula o bairro onde fica a academia da saúde a aumentar a atividade física. Ministro, eu queria perguntar em relação à mamografia também. É um desafio, porque o número de mulheres que não fazem é impressionante, né? Que é uma coisa que previne o câncer de mama. O dado de Porto Alegre é 68%, ou seja, ainda tem 4 de 10 que não fazem o exame para falar da importância disso. O Vigitel mostra que nós tivemos um grande avanço no acesso às mamografias nos últimos dois anos. Nós tivemos uma ampliação bastante importante com o crescimento depois do lançamento do programa do Ministério da Saúde em 2011. Mas nós queremos chegar a pelo menos 80% das mulheres podendo ter feito mamografia. Isso que é estabelecido como parâmetro internacional. Por isso, nós temos que comemorar de um lado esse avanço. Chegamos a mais de 77% das mulheres tendo feito a mamografia, mas nós precisamos avançar ainda mais. E cada gestor municipal, cada gestor estadual tem que pegar o dado da sua cidade, da sua capital e pensar políticas específicas para ampliar o acesso à mamografia nessas cidades. Agora, ministro, chama a atenção Florianópolis, que é a primeira capital com pessoas que mais dirigem após beber. A que se deve isso? Os dados mostram claramente que onde a operação da lei seca está mais rígida, mais pública, nós tivemos uma redução não só de acidentes, não só de mortes, mas também de pessoas que dirigem depois de beber. Por isso que é muito importante que a gente torne mais públicas as ações da lei seca. A lei seca tem um impacto decisivo em reduzir o número de mortes, reduzir acidentes e esses dados de hoje mostram também que onde a operação da lei seca está mais evidente, também teve um impacto importante em reduzir o número de pessoas que dirigem depois de beber. Ministro, nesse combate à obesidade, a chegada de novos médicos e o reforço na atenção básica vai ajudar de alguma forma nesse combate à obesidade? Esse cenário de um país cada vez mais obeso só reforça a importância da atenção básica em saúde. A gente mudar a mentalidade do SUS. Ele não pode ficar achando que saúde só se faz dentro do hospital e com equipamento. Saúde começa lá no bairro onde a pessoa vive, onde mora, nas unidades de base de saúde, nos centros de saúde, na academia da saúde, com as ações preventivas. Por isso que o Mais Médicos, ao reforçar a atenção básica de saúde, as medidas preventivas, o cuidado perto de onde a pessoa vive e mora, pode ter um impacto muito positivo em reduzirmos a obesidade no nosso país. E só mais uma pergunta com relação à questão da obesidade também. As escolas, a gente sabe que elas têm um papel fundamental, principalmente nas séries iniciais. Como é que fica a questão das escolas que vendem os produtos na cantina, produtos que a gente sabe que não tem uma qualidade muito boa, as balinhas, os chicletes, porque é lá que começa tudo, né? A escola tem que ser um espaço de educação, não só para o conhecimento, para a geração de informação, mas também para hábitos saudáveis, para uma vida cada vez melhor. Nós fizemos uma grande parceria, por exemplo, com as escolas privadas, exatamente para recomendações de que produtos podem ter nas cantinas para estimular o hábito saudável. A merenda escolar e o estímulo à atividade física dentro da escola serão decisivos para que a gente possa reverter esse quadro. Vocês viram também que o excesso de peso e obesidade tem relação direta, por exemplo, entre as mulheres com o número de anos de escolaridade. Quanto menor a escolaridade, maior o excesso de peso e obesidade entre as mulheres. Quanto mais uma mulher estuda, mais ela se cuida em relação à saúde e mais ela se cuida em relação ao seu corpo. Ou seja, o estímulo na escola, o estímulo na informação, o conhecimento e os hábitos adequados poderá ser decisivo para que a gente reverta esse quadro no Brasil. Obrigada.